Olá, hoje o Diálogos do Movimento conversa com dois dirigentes dos Químicos Unificados, Norival Cunha e Edilene, os dois estiveram em Cuba, agora no mês de maio, fazendo um curso de formação sindical. Cunha, quais foram as principais atividades que vocês desenvolveram em Cuba? Nós tivemos três atividades centrais, onde nós participamos da marcha do 1º de maio, tivemos a visita na escola de quadros, onde foi realizado o curso para os sindicalistas, também as visitas nos centros de trabalho. Os trabalhadores, no âmbito geral, têm uma liberdade no seu local de trabalho, nós tivemos a experiência de conversar com os sindicalistas que nos receberam, que faz parte da CTC, que é a Central dos Trabalhadores Cubanos. E você, Edilene, desses cursos, da escola de quadros, o que você aproveitou bem, assim que te marcou, nesse processo de formação sindical e para a luta, e para a vida, e para construir um mundo novo? Olha, Edilene, o que me levou, assim, que eu trouxe de bagagem para mim é que nós, como os dirigentes sindicais, inter-sindical, devemos levar todo esse conhecimento para a população trabalhadora, e mostrar para eles que, unidos, a gente consegue também trazer essas coisas, essas experiências boas que a gente conhecemos lá, que é tipo que nem o Cunha falou, que lá os trabalhadores têm toda a liberdade, está cansado, ele para, ele tem seu ritmo, não é esse ritmo acelerado, como é aqui, que o trabalhador tem que trabalhar cada vez mais, 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 para dar lucro para o patrão. Tiveram alguma experiência da educação cubana, em alguma escola? Os trabalhadores colocam seus filhos nas escolas, obrigatoriamente, responsabilidade do Estado, responsabilidade, exatamente, e é livre. Você, desde o primário até a universidade, sem custo nenhum para a pessoa, só tem que ter a vontade de estudar. É preciso ficar claro, né? Esse é um curso de quadros de formação política e sindical, e é preciso que um bom dirigente entenda o mundo na sua complexidade, inclusive, tenha uma experiência diferente do que a experiência capitalista. Isso não tem preço, né, gente? Não, não tem, não tem. Experiência única. Quantas pessoas tinham no primeiro de maio? Porque eu vi as fotos, tinha muita gente, né? É, um milhão e meio de pessoas. Um milhão e meio, mais ou menos, 15% da população de Cuba? 15% da população estava presente na marcha do primeiro de maio. Arrepiei aqui, cara. Eu fiquei emocionado quando iniciou a marcha, é uma sensação, assim, para um militante que se preza estar em Cuba, é uma experiência única. Sobre o primeiro de maio, foi muito emocionante quando vimos aquela multidão de pessoas, né, entrando, trazendo aquelas faixas e, tipo assim, participando mesmo do primeiro de maio, né, é outra realidade do nosso país. Nelival Cunha, é para toda a vida, marca, dá uma pilha na militância, assim, vê que Cuba é uma ilha com boicote, mas o pouco que tem na ilha é distribuído entre todo mundo. Com certeza, ali, é impressionante a garra daquele povo, né, onde todos compartilham de tudo, onde as pessoas estão ligadas no dia a dia, no movimento, inclusive todos discutem política o tempo todo e o povo é feliz. Isso é o que mais chamou a atenção. Legal. Obrigado por receber vocês aqui. A gente é grande, dirigente dos Químicos Unificados, e assim, Diálogos do Movimento apresenta homens e mulheres que lutam por um mundo justo e sustentável. Quem sabe você vai estar com a gente contando a sua história e a sua contribuição para ter um mundo melhor. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho